A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom rapaz, chegou a hora de jogar essas orbes Nossa, cresceu muito o senhor dele Naquele dia que você colocou Naquela piscininha né amor Aham Ô seu vagabu Nossa Mentira Ô vagabu Calma irmão, sai pra fora Não, pera ai Só sonda só Ei, cadê os vagabundos? Esses vagabundos viu Ai ta aqui já Ah ta ai é Não ta ali, você não ta vendo? Tô no um né Ô mas o senhor não deixa mais nós trabalhar aqui Trabalhar, trabalhar Por isso mesmo que eu vim aqui hoje Pra falar com você Só que trabalho Coisa que você não faz E aí já ta trabalhando já Acho que o senhor que não ta trabalhando muito Vindo aqui incomodar a gente Trabalhando Ô meu Deus do céu, que geração não Então, vamos falar de trabalho De negócios Como assim de negócio O senhor mesmo fala que a gente não trabalha Quer falar de negócio agora? Negócio Eu tenho várias empresas pela cidade Eu queria fazer uma proposta muito boa pra você Pro seu irmão Proposta do que? De trabalho De trabalho Mas a gente já trabalha A gente tem nosso trabalho A gente ta trabalhando inclusive agora Corta essa, corta, corta essa que trabalha Corta Eu quero tirar esse canal Canal lixo de vocês Essa internet Quer tirar o canal nosso pra que? Pra vocês trabalhar Então o senhor acha que nós vai parar de fazer o que a gente ama Que é trabalhar com a internet pra trabalhar com o senhor? Sim Por que? Por que? Eu odeio vocês Não, tudo bem O senhor odeia a gente Não tenho Não tô pedindo pra você gostar da gente Tô pedindo só pro senhor respeitado Do mesmo jeito que o senhor tem o seu trabalho A gente tem o nosso E é assim Nosso trabalho é totalmente justo Você fala que não é justo Eu trabalho de vagabundo Mas... Como você quer? Você gosta de dinheiro, né? Não Como você quer? Fala Não é dinheiro que você gosta? É isso que você vive, né? Não, a gente... Todo mundo trabalha em volta A gente vive De trabalhar tem que ganhar dinheiro pra sobreviver mesmo Mas eu trabalho com isso porque eu gosto Não só pelo dinheiro Porque eu amo o que eu faço Você ama o que você faz, né? Então vem comigo Vem trabalhar comigo Eu nem sei o que o senhor trabalha E você tem várias empresas Você acha que eu abandonaria tipo 6 anos de carreira pra trocar... Carreira Ai meu Deus do céu Carreira Que carreira? Carreira eu tenho De geração, de geração Eu tenho carreira Isso que você faz? Boa, mas a gente... Desenganação? Mas da mesma forma que o senhor vai passar pras suas gerações A gente vai passar pros nossos filhos também É a mesma coisa Só que é uma geração diferente O senhor não entende isso Vocês não entendem que vocês estão acabando Com tudo que existe Vocês não deixam mais ninguém Procurar emprego Todos os jovens querem seguir igual vocês Só viver de internet É só disso que eles querem É uma oportunidade da vida, né? Se Deus propor isso pra gente Tem que aproveitar mesmo Vocês estão acabando com tudo Ninguém mais procura emprego por causa de vocês Essa raça maldita, suas Boa Bom, você viu Eu ofereceu emprego Eu não quero emprego nenhum Quero trabalhar com o que eu tô fazendo Eu tô amando o que eu faço Cada dia eu tô melhor no que eu tô fazendo E é isso Claudinho Vamos nessa? Vamos! Você não quer então? Lindo carro, hein? É isso que você gosta de ostentar, né? Parabéns! É... Chegue perto das nossas coisas aqui Vai que a gente vai fazer Parabéns! É isso que você gosta, né? Ostentar? Gostei! Vai lavar essa barba piolhenta que você ganha mais Eu tô rindo do chassá, pai Eu acho que ele vai voltar Ah, ele ficou bravo do que eu falei, será? É... Você provocou demais Ah, então eu não aguentava mais ver ele falando isso Mas ele mereceu, mereceu Só que nós vamos ter que ficar de olho Porque você falou, né? Ele falou assim Esse carro que você gosta Ô, Lucas, chega aí Lucas Lucas Zé 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 O vizinho acabou de vir aqui O chato Começou a oferecer um emprego pra gente Queria que nós largassem nossos canais do YouTube Largassem a internet pra ir trabalhar nas empresas dele Tá te lendo? Ah, nós deu risada na cara dele E daí no final ele falou Ah, você não vai aceitar? Bom, esse carro que você gosta, né? De ostentar Começou já a fazer uma ameaça pro carro, tá ligado? Não sei se ele vai voltar E daí o carotinho chamou ele de barba piolhenta Daí ele ficou bravo também Ah, ele ficou mais bravo assim Ele tá aqui? Sabe o que eu percebi, Zé? Ele tá de óculos de proteção, né? Tá, tá com óculos de proteção Dá pra nós atirar de Airsoft se ele voltar, Zé Já que ele tá com óculos de proteção Não, não Se ele encher o saco, eu atira, Zé É Vamos ficar meio que esperto, mano Se ele voltar, né, Cláudio? Verdade Mas já vou ficar armado Com as Airsoft E com os óculos de proteção a gente vai colocar agora A gente tem câmera ali na frente, né? Tem, sim A gente tem que dar uma espionada Deixar espionada Ai, não me aguento também, né? Sim Claudinho Oi Vou colocar meu óculos de proteção Eu não aguento mais desaforo Óculos para o senhor também? Deus abençoe E óculos para? Loquita Malagueta Todo mundo protegido contra Airsoft Óculos de proteção, sempre façam isso, tá, rapaziada? Nunca deixe de usar o óculos de proteção Agora eu vou ficar tipo aqueles caras que... Pia? Espião, Zé Não Ali na sacada, graças a Deus temos uma sacada muito boa E vamos ver o que vai dar Vamos Sai, meu louco Louca Como que vamos? Vai que vai Ok, tá... Aqui Ele tá afinal Ele não consegue ver nós aqui, Zé Não Eu tô Agora é sua hora, Lucas Todo mundo com óculos de proteção Se ele fizer alguma coisa de errada Mete bala Você vai lá Ele tá indo perto do carro, Lucas Se ele chegar perto do carro, você já sabe, né? Olha lá, olha lá Cuidado de acertar o carro, Lucas Pelo amor de Deus Você não vai arrumar só o carro Que tá aqui Ou você tem que pichar o carro, vai ver Ai, filho, acertou Acertou, vai, vai Ai, filho, vai Ai, ai Tá escondendo Tá escondendo Ai Tá acertando Acerta o pé Ai, acertou Caiu, acertou Acertou, ele caiu Ele caiu, ele caiu Acertou Agora ele te pega, seu piorento Você cabe vagabundo Barbundo sujo, sujo Sujeira Piolho, micróbios Cabelo de rato de esgoto Cabelo de rato de esgoto Seu vagabundo Acerta, acerta, acerta Vamos empatar Vai tomar uma hora barba, tranqueira Tranqueira, tranqueirinha Vocês vão ver só Pega o que? Pega o que? Tá calando, vai Pega o que? Pega o que? Pega o que? Arranca os cabelos na mão Vai, vai na bala Toma Olha que delícia Tomou bem na costa Ele vai fugir, ele vai fugir Pega, pega, pega Quer mais? Mais, mais, mais De longe De longe Isso, isso, isso Bem feito Bem feito Miserável Ai, acertou a mão na minha costa Ai Bateu ali, acertou em mim Ai Ai, doeu, viu senhor Só no sentido que eu tô morrendo em raiva Rapaziada, foi merecido isso tudo Foi mesmo Mano, você viu ele parecia um javali Parecia um javali correndo Um javali correndo Um pugento Parecia um javali Fica com vontade de tomar um tiro também, Zé Quer? Não, dói muito Só que lá de baixo Vai lá embaixo também Ah, você vai descarregar a minha tranca Não vou, não vou Um só, vai logo Não, tô deixando dar um em vocês Não No Claudinho Não, senhor Não, senhor Eu não vou descarregar a minha tranca, eu prometo Ah, você vai descarregar a minha tranca que eu sei, Zé Não vou descarregar a minha tranca, Zé Então vou ficar bem longe, Lázio Tá Ele que fala o que quer, agora não quer mais É Se eu sair desse rabalã, hein É, eu vou dar um, né Que senão ele nunca vai, vai querer Não, nem dá Ou você quer que eu der a minha tranca? Pode ser a minha tranca Mas não conta aquilo que eu falei, tá? Vai! Ah! Daí não, né, Zé Daí não vai nem chegar essa mira direito Aqui, vai Pestiu bem da água, tá? Nem vai doer Bem da água, vai Ai, ai, ai Eu senti daqui o barulho Escutei Você escutou? Escutei Acertou a fula Ai Vai ser uma gazela correndo Nossa Para Viu só? Viu só, viu? Que tinta será que ele usou? Tomara que isso é isso, mano Pelo jeito que sai Não muito, ó Se você ouvir sair um pouco só É o V e um B De vagabundo É isso, mano Vagabundo Nossa, ainda vem que ele Não puxou muito, hein, mano Nossa, se ele puxasse aqui ia ser foda pra sair Metei uma paulada no... Tirada nele Que que você chamou ele? Que acha engraçado? É barbudo, pio, entra Chamei tudo quanto é nome, senhor Tá com raiva dele Quase que eu taco uma pedra em vez Tá com a bala nele Nossa, verdade Pio, o Luqueta já tá aprontando O bagulho rebateu, velho É, vai rebater no carro Eu vou rebater na sua cara, mano Tirando, né Não tem juízo mesmo Bom, rapaziada Tá certo esse vídeo, graças a Deus, né? Conseguimos se proteger Nós vai ter que ficar esperto E jogar pesado com esse vizinho, mano E acabar com ele de vez, mano Comentem aí o que vocês querem que a gente faça com ele Porque pelo menos Pelo jeito ele não vai deixar nós em paz Agora ele tem que ficar mais bravo ainda, né? Vai Fica mais bravo Puta, mano Não pode deixar barato não Quis mexer no meu carro É a coisa que eu mais gosto na minha vida Obrigado É isso Amo vocês Amo vocês